Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura uma noite Mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira E o produto da oliveira Almeida Todavia eu me alegrarei 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 O choro dura uma noite Mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira Almeida Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira Almeida Todavia eu me alegrarei 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 Me alegrarei Me alegrarei Senhor, eu me alegrarei Senhor, em Ti eu me lembrarei Senhor, em Ti eu me lembra